Bem, pessoal, estamos hoje numa rodovia aqui, ó, que vem de cristais paulistas. Olha só a pazada desse lugar, gente. Fazendão ali em cima. Essa rodovia aqui, pessoal, vem de cristais paulistas, interior de São Paulo, e vai até Águas Quentes, já Minas Gerais Águas Quentes. Subindo reto aqui, vai, acho que daqui a 10 quilômetros chega lá em Águas Quentes. E também para a usina de Peixoto. Mas nós vamos entrar aqui hoje, nessa estrada rural aqui, ó. Tem umas fazendas aí embaixo. Nós vamos lá explorar a beleza desses lugares, interior paulista, ali outra série de fazendas ali embaixo. Aqui é só fazendas, né? E aqui é a placa da fazenda Boqueirão, que fica aí nessa estrada de terra aí para baixo. Só que nós vamos descer, a gente tem a estrada aqui. Olha só que paisagem maravilhosa, pessoal. Quando nós vamos descer essa estrada rural aqui, eu vou num riacho que tem ali embaixo. Terra e moro, né? E depois eu quero ver se eu encontro uma capela. Que me disseram que tem uma capela aí para baixo. E eu quero ver se eu acho, né? Olha aí. Belíssima região, pessoal. Então, nós vamos descer essa estrada aqui, ó. Vamos explorar as belezas aí desse lugar. Certeza que são muitas, né? De longe a gente já vê. Até mais, gente. Vamos lá. Bem, pessoal. Encontramos o riacho aqui. Deixei a moto ali na sombra. Riacho não. É um rio, né? Bem grandinho. Vamos voltar aqui para a gente ver. O riozinho está bem cheio. É agora época de chuva, né? Tudo cheio. A água está turva. Por causa das enxurradas, né? Olha aí, gente. O riozinho. Na beirada aqui. Tem aqui. Esquisito pra caramba, né? Tem uma árvore ali embaixo. Olha aí, pessoal. Esse rio bonito. Olha a paineira aqui na... Na beira do rio, ó. Coisa linda, gente. Ah, passarinhada, hein? Lá de cá do rio. Vamos rodar aqui. O interior paulista é muito bonito, né? Tem muita coisa bacana, gente. Olha aí, gente. Beirando na estrada, ó. É volumoso, ó. Rodeado de belas paisagens. A mata. Deve ser bom de pesca aqui num lugar desse. Deve ser ótimo pra pescar. Só tem fazenda. Tem um volume de água muito grande, né? Olha aí. Mais é lindo, hein? É isso aí, pessoal. Vamos seguir aqui a estrada. Vamos andando aí por esse sertão lá fora. Sertão paulista. Vamos ver onde vai dar. Agora, meu objetivo é encontrar a capela. Se eu não encontrar hoje, eu encontro outro dia. Mas eu vou seguir nesse rumo, né? Porque a gente não tem formação, né? No mato assim, você não tem. Você tem que ir. Vai olhando aqui e ali. Dificilmente você acha alguém pra perguntar alguma coisa. Durante a semana o pessoal tá trabalhando. De domingo, eles estão em casa descansando. Lógico. Vou subir nessa árvore aqui. Esse toco. Tem uns tocos deitados aqui. Olha, gente. Que lugar lindo. Dá um zoom aqui pra ver um pouquinho de longe. Olha aí, pessoal. Que lugar bonito. E o riozinho tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos continuar a nossa... Nossa andança aqui, ó. Vamos lá. Aqui, pessoal. Onde eu cheguei. Debaixo da linha de transmissão aqui. Cheguei num trevão aqui, ó. Aqui na roça. Tem umas placas ali. Mostrando o nome das fazendas. Tem uma placa ali, ó. Ali, ó. À esquerda, a gente vai pra... Fazenda Boqueirão. E pra direita aqui, nós vamos pra Claraval. Cidade mineira, né? Claraval, olha aí. Tem uma bela da fazenda aqui embaixo. Nós vamos descer essa estrada aqui, ó. Vamos procurar a capela aí pra baixo. Aí a gente não perde tempo, né? Enquanto a gente procura, vai curtir nessas... As entradas de fazenda. Ali mesmo tem uma ali, ó. Fazendão bonito ali. Vou subir aqui um pouquinho. Olha aqui, gente. Fazendão bonito tem ali. Vamos passar lá na porta, ó. Vamos descer aqui essa estrada aí, gente. Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Olha aí que paisagem mais linda Então aqui já é Minas Gerais, pessoal Já é Claraval Olha ali que lindo gado ali E aí Olha ali, olha lá, olha aqui, olha lá. Apesar de maravilhosa, hein? Mais uma vez, olha lá o gadão. Esse caiu o dia inteiro, até chegar ódio. Vamos voltar aqui. Matão aqui. Do lado aqui, uma mata fechada. Você escuta o barulho dos passarinhos e dos grilos. Vamos seguir aqui, gente. Vamos ver se eu acho a casa do amigo meu aí. Mas o meu objetivo de hoje eu já encontrei, né pessoal? Que é o riacho e a capela, né? Mas vamos seguir adiante aqui. Pra ver o que a gente acha aí, né? Vamos lá. Bem pessoal, aparei aqui num lugar muito bacana também. Mais um riachozinho aqui, ó. Riachozinho de fazenda, olha aí. E aí, mas esses riachozinhos realmente são bons de peixe. Olha que bela fazenda aí em cima, gente. Tá lindo. Vou passar muito por lá de lá, não, mas o pessoal acha ruim. Eu vim nessa estrada aí por entre as matas e os eucaliptos, olha aí. Que trem chique esse riachozinho, gente. E se pra pescar atrair a noite, tem coisa melhor, né? E vamos subindo aqui, né gente? Vamos ver. Onde vai dar essa maravilha aqui. Tá encantado que esse lugar é bonito demais. Seda de fazenda que é uma mais bonita que a outra, olha aí. Maravilha. Não tem que passar a beijão lá dentro daquela mata, lá. Vamos ver, tem uma seda de fazenda ali. Vou mostrar muito não que... Não conheço o pessoal, né? Não quero brigar com ninguém, não. É isso aí, vamos andar. Olha aí na sombra aqui, agora que o sol tá rachando. Curti essa paisagem das Minas Gerais de Claraval, olha aí. Nós já estamos no chão mineiro. As vaquinhas. Comecei o capinzinho de boa aqui. Olha que mata bonita aqui do lado. Pode comer, dona vaca. Esquenta comigo, não. Eu sou um bobão que tá aqui te admirando, viu? Confira em nós não, que nós humanos não estamos com nada. Meu Deus, que lugar lindo, olha. Olha o gado vem pro meu lado aqui, olha. Olha aí, que bonito. Uh, trem bacana. Olha que legal. Esse é um gado mineiro. trem chique demais. É o gado aqui, a mata lá embaixo. Não sabe o que é mais bonito, né? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, pra gente curtir isso aqui. É isso aí, gente. Pessoal, parei mais um lugar bacana aqui. Olha só, que lugar bonito. Primeira vez que eu venho aqui nesse lugar, olha. Trem chique. Riozinho de água limpinha, olha. Ponte de ferro. Olha, gente, tô vindo ali, olha. Daquele estradão ali, olha. Não encontrei a casa do meu amigo por enquanto, não, mas... Vamos curtir isso aqui, olha. Que legal. Eu vou voltar daqui. Da próxima vez, eu chego até lá. Fazer um outro vídeo daqui até lá, a casa do meu amigo lá. Que eu ainda não encontrei. Que lugar bonito, gente. Olha que planta linda aqui. Olha. Tem um brejo aqui. Olha, no alto tem brejo. Vamos lá na beirada desse riozinho. Aqui é lindo pra caramba. Vamos subir lá. Aqui, pessoal, por aqui vai sair lá em Claraval. A cidade de Claraval, né? Aqui é chão mineiro. Olha, que riacho bacana, gente. Que beleza. Essa é a água mesmo de riacho da Rossi, né? Olha que legal. Limpa, né? Límpida. Olha. Olha. Esse é o conjunto. Arquitetado pela natureza. Árvore, riacho. O verde. Nossa, mas é lindo demais aqui. Olha, tem outro que desce aqui, ó. Sai nesse rio. É a água mais limpa ainda. Olha aqui. Deságua, né? Riacho de lá. Que coisa maravilhosa, pessoal. Olha aí. Desce aqui entre as pedras, ó. Atravessar aqui. Olha aí. Coisa linda. Vem de dentro da mata. Da matinha que tem ali. E desce aí. Aumentando as águas do riacho. Fim do galinho, pessoal. E o outro lá é mais volumoso. Olha aí. Que trem bonito. É isso aí, gente. Vamos voltar pra estrada. Olha que cipou usado aqui. Vamos voltar pra estrada. A de fresquinha. Vamos voltar pra estrada. Da próxima vez. Eu vou daqui pra frente. Ver se eu encontro a casa do meu amigo. Aí é mais um vídeo que nós vamos fazer. Ok, pessoal? Então, por enquanto, eu vou dizer pra vocês até o próximo vídeo, viu gente? De volta aqui é a ponte. Pra também não seguir essa estrada. Indo pra Claraval. Pra gente achar a casa do amigo lá. Falou? Até o próximo vídeo, pessoal. E aí Tchau. Tchau. Tchau.